Os franceses chamam essa técnica de papiotti, os italianos em cartoccio. Eu vou fazer um peixe ao cartoccio, mas dá pra fazer um monte de coisa. Por exemplo, dá pra, pensando nesse universo um pouco mais italiano, cartoccio, fazer um espaguete ao cartoccio. Você cozinha quase ao ponto e finaliza desse jeito que eu vou mostrar pra vocês. Dá pra fazer com legumes, dá pra fazer com tudo que você cozinha rápido. Por exemplo, existe cartoccio na cozinha japonesa? De alguma forma, sim. Quando você vai num restaurante japonês e pede, por exemplo, uma porção de shimedi ou de shiitake e ela vem naquele papel alumínio levado ao forno, não deixa de ser um cartoccio ou um papiotti. Mais clássico, mais elegante fazer com papel manteiga, mas dá pra fazer sem problema nenhum. Um papel alumínio é até mais fácil. Eu vou começar pegando uma folha de papel manteiga. Vou colocar ele numa superfície de trabalho, assim, ó. O que eu vou fazer, então? Eu posso pegar um pouquinho de azeite de oliva com uma colher de pó. Eu vou dar uma sujadinha no meu papel. Posso pegar meus pedaços de peixe e colocar ou o filé inteiro, ou se for mais de uma pessoa ou não quiser servir um pedaço tão grande, você encolhe um pouquinho o papel, pega uma faca, parte esse filé mais ou menos ao meio. Eu parti ele meio... Com ângulo na faca, tem uma expressão em francês que a gente fala meio bisotado, que é pra dizer que ele é pontiagudo. Vou botar mais um pedaço de filé, porque já que você vai fazer, faz pra mais de uma pessoa, é super facinho fazer. Coloca o sal, lógico. Depois do sal, eu posso pegar umas ervas. Então, eu vou começar com umas ervas que suportam o cozimento. Eu vou pegar um alecrim, um tomilho, que eu tenho que achar aqui no meio que eu tô procurando. Não tô vendo, que eu... Deixa eu botar meu óculos, que aí eu enxergo melhor e vejo. Já achei o orégano. Vou pegar esse orégano aqui, ó, e vou tirar do... Pode ser orégano seco, tá, né? Porque eu tô usando orégano fresco, que você tem que usar orégano seco. Quais são as ervas que eu vou evitar colocar agora? Hortelã, coentro, manjericão, são ervas que não suportam cozimento, ok? Vou colocar um cogumelo aqui. Como eu sempre falo, o cogumelo a gente não lava. E pra não colocar ele direto do pacotinho, tem sempre um truquezinho. Eu faço aquele xizinho aqui em cima dele. Venho aqui da beirada, corto um pedacinho, vou puxando, e ele vai despetalando. E esse é um jeito que você tem de não precisar lavar o cogumelo. E... Vou partir ele em quatro, assim, ó. Tem um ingrediente muito brasileiro, muito... Quase que caipira, assim. A gente vê pouco no mercado. Eu adoro o que é isso daqui, ó. É uma pimenta que a gente chama de pimenta cambuci. Ela tem o talinho, eu vou tirar o talinho dela. E vou partir ela em gominhos, assim, ó. Ela vem praticamente em pedacinhos, ó. E eu vou colocar uns pedacinhos dela aqui, assim, ó. Ela já vem em três gominhos. Vou colocar uns pedacinhos de pimenta cambuci. Vou botar mais uma, que eu gosto tanto de pimenta cambuci. Enquanto eu fazia isso, eu já deixei um forno pré-aquecido a 200 graus. 180, 200 graus. Ou um forno médio-alto. Vou pegar um tomate. Vou partir ele em quatro pedaços, ok? Vou tirar aquele umbiguinho, que é a parte mais durinha dele. Olha que lindo que vai ficando. E eu tenho aqui em casa... Eu sempre gosto de botar umas folhinhas. Eu tenho umas bertalhas. Bertalha é uma dessas plantas que a gente chama de punks, plantas alimentícias não convencionais. Eu adoro a textura. Ela é delicada, que nem um espinafre, assim, de sabor. Mas ela tem uma... Uma mucilagem, um... Uma texturinha que é muito especial. Tá pronto? Não, ainda não tá pronto. Eu vou pegar mais um pouquinho de azia de oliva e vou colocar em cima de tudo isso aqui, ó. Botei uma quantidade até generosa de azeite de oliva. Vou pegar algumas alcaparras e vou jogar assim, ó. Meio... Se você gosta de bastante alcaparra, coloca bastante. Não precisa colocar muita, na minha opinião. Mais um pouquinho de sal, principalmente nos legumes. E vou começar a fechar o meu cartótio. E aqui começa uma das maiores dúvidas das pessoas, porque elas... O segredo é não... Não sair muito ar, porque os legumes vão cozinhar nos aromas e na umidade dele mesmo, ok? Então eu junto uma ponta, dobro ela... Vamos dobrar pra fora pra vocês poderem ver. E aí eu venho, ó, todo o tempo enrolando, juntando... Olha que bonitinho que vai ficando o cartótio. E o segredo dele é você conseguir todo o tempo dobrando, fazendo, ó lá, ó... De um jeito que ele não vai soltar de jeito nenhum a sua... Os seus sucos. Essa ponta aqui eu vou dobrar pra baixo e aquela outra pontinha eu também, pra ajudar, vou dobrar pra baixo. Vou pegar e vou fazer o quê? Vou colocar em cima de uma assadeira. 10, 12 minutos. Depende do tamanho do seu forno, ele vai até estar estufadinho, vai estar meio queimadinho. A gente coloca numa travessa de serviço e serve. Eu vou mostrar pra vocês. Deu tempo de cozimento, vamos tirar do forno. Como eu falei pra vocês, ele deu até uma douradinha no papel e é isso que eu quero. O papel deu uma... Eu vou usar uma espátula aqui, duas espátulas, pra ficar um pouquinho mais fácil de fazer o serviço. Vou tirar da assadeira. Poderia até ter assado aqui nesse refratário mesmo. O problema é que quando a gente faz isso, muitas vezes alguém pega com a mão na mesa e queima. Então, às vezes, eu prefiro fazer esse processo que dá um pouquinho mais de trabalho. Olha o que vai ficando no meu papiote. E uma das graças do papiote é deixar ele assim, ó. Você não tira ele aqui de dentro. Você deixa ele... O aroma. É um pecado que eu não posso transferir esse aroma pra o vídeo de vocês. Mas é incrível. Aí eu vou pegar algumas coisas. Por exemplo, aqui eu tenho umas folhazinhas de coentro. Eu vou pegar elas aqui, ó. E vou picando elas devagarzinho. E você põe a erva que você quiser aqui dentro. Vou pegar hortelã. Eu adoro hortelã. Muita gente acha que hortelã é só pra sobremesa. Não. Assim, o salgado ali é delicioso. Vou pegar mais uma folhinha de coentro. E vou botar um pouquinho de manjericão que não pode faltar, né? Então, vamos lá. Ó, a florzinha do coentro mesmo, assim, ó. Vou botar mais um manjericãozinho aqui pra... Pra dar bem aroma, pra deixar bem gostoso. E vou pegar um prato e vou empratar. Porque, às vezes, eu faço as comidas assim, desse jeito. Aí o pessoal fala... Chefe, mas eu queria ver empratado. Tá, ok. Então, como vocês querem ver empratado, eu vou até empratar. Mas essa é uma receita que eu prefiro servir desse jeito aqui. Que eu já acho uma beleza ímpar. Dá uma olhada. Ai, mas chefe, por favor, emprata. Tá bom, eu emprato. Mas deixa eu contar uma coisa. A ideia é você cozinhar na sua casa igual a cozinha na minha. Não igual a cozinha no restaurante. Tá bom? Então, eu acho que tem essa rusticidade, essa... Um lado, talvez, menos refinado, mas... Muito bonito, muito elegante. De servir o ingrediente. Vou pegar uma colher e um garfo. E vou tirar de lá do fundo um pedaço do peixe. Com um cuidadinho. E vou, ó, servir. Os pedaços de tomate assados gostosos. Vou colocar aqui por cima. Empratado fica assim. Deixa eu contar uma história pra vocês. É a mesma comida, tá? Daqui, daqui. Lógico que aqui ele vai ter um pouco mais de drama. Vai ter um pouco mais de sex appeal. Ou uptight appeal. Como algumas pessoas preferem dizer. O que eu quero contar pra vocês? Que muitas vezes as pessoas falam assim. Ah, eu fui naquele restaurante. E vim aquele prato desse tamanho. Com uma comidinha desse tamanho. Olha, não é pouca comida. Vocês viram eu colocando. Você viu que a quantidade de comida não é tão pequena. Eu realmente usei um prato grande. Por quê? Pra ter esse uptight appeal. Pra ter esse sex appeal. A comida em menor quantidade. Fotografa melhor. Tem aparência mais apetitosa. É só isso. Então, aqui ou aqui a receita é a mesma. Pra servir em casa. Eu gosto mais desse jeitão um pouquinho. Mas esses douradinhos do papel. O aroma saindo. Os vapores. Eu acho até mais elegante. Mas pra quem quer, curte, precisa, faço questão. Não tem problema nenhum. Pega, faz isso aqui então. Põe mais um fiozinho de azeite. Acabou. Eu espero que você tenha curtido essa receita. Lembrando que dá pra fazer com um monte de coisa. Só de vegetais. Só de cogumelos. Usa sua criatividade. Explora bastante as ervas. Explora bastante as gorduras diferentes que você pode usar. Um azeite de oliva. Uma manteiga. Usa sua criatividade. Pensa no conjunto de sabor. E quanto é saudável fazer uma receita que nem essa daqui. Se você gostou dessa receita, se inscreve aqui no canal. Ativa. Se bem que fica lá em cima as notificações. Conta pra todo mundo. Compartilha. Mas por favor, não deixa de fazer. Cozinhar na sua casa que nem eu cozinho na minha. Cozinhar na sua casa. Cozinhar na sua casa. Cozinhar na sua casa. Cozinhar na sua casa.